Música No sábado de 24 de novembro foram inaugurados novos espaços no âmbito do projeto de reforma da Escola Terra Santa na Cidade Velha de Jerusalém. Música Educar os jovens para a paz, este é o lema da custódia da Terra Santa no campo educativo e os números que documentam este empenho são relevantes quatro escolas em Jerusalém, 12 mil estudantes e 1.200 empregados para buscar aprender e difundir a verdade. Sabemos qual é a importância de Jerusalém, sobretudo porque neste período é o coração do conflito entre palestinos e israelenses e por isso a presença dos franciscanos da custódia é importante. Agradecemos a custódia que deu educação, trabalho e as casas. Esta é uma parte importante do trabalho que a custódia faz há 800 anos. Música Uma reforma concluída graças à contribuição da União Europeia da Missão Pontifícia e da própria custódia. Presenciaram o evento alguns comissários que são embaixadores da custódia. Eles desempenham um serviço indispensável e precioso também no campo econômico e esta visita é um modo para constatarem os resultados de tanto trabalho. Música Trabalhamos juntos com a custódia da Terra Santa para renovar esta escola. Nos sentimos honrados por participar deste projeto como uma contribuição a uma educação de alta qualidade. É uma grande satisfação estar aqui hoje para a benção e inauguração na Escola Terra Santa de Jerusalém para ver dos jovens o que aprenderam, seja música, cultura ou ciência, e saber que a contribuição dos nossos fiéis do Canadá foi bem usada, de tal modo que a missão da Terra Santa pode continuar a melhorar a vida das pessoas dessas regiões, como testemunhas do amor de Jesus. Música Vemos como crescem, como florescem. É bonito como os jovens demonstram as suas habilidades. É bonito observar este melhoramento. Música Para os comissários é importante perceber aquelas que são as obras da custódia da Terra Santa, perceber o valor que há ao investimento feito na educação e que se tornem conscientes que as escolas são um verdadeiro laboratório da paz e que através delas se cria convivência, capacidade de abertura mental e perspectiva de futuro para os jovens que frequentam as nossas escolas. As famílias confiam os seus filhos às nossas escolas. É um dever tomar cuidado, tomar cada criança pela mão e acompanhá-la a abrir a mente e o coração, facilitando o seu crescimento e aprendizado também diante das dificuldades. Assim sublinhou Frei Ibrahim, diretor da escola, no seu discurso. Legenda Adriana Zanotto